Fala pescador e pescadora, PG aqui para vocês, mais uma novidade da KV, uma isca que eu já vendo e vendo muito bem aqui na loja Espaço Pesca, a loja feita de pescador para pescador. Estou falando da Guaru Float, o pessoal fixa e conhece tão bem a Guaruzinho, que pega peixe, é doidado agora, a versão maior da Guaruzinho é a Guaru Float. Para você pescar agora tucunanés, roubá-los agora no verão, o tamanho dos peixes aumenta, essa isca aqui vai fazer uma diferença na tua pescaria danada. E como ela tem a garateia bem reforçada, para você ir para o Amazonas também, pega e pega animais, para você fazer umas pescarias ali de mar, onde você tem uns peixes bem voltosos, maiores, bacana, essa aqui é muito bacana. A isca é com uma flutuação bem legal, dá para você fazer chamada, dá para você fazer nado em cima, nada embaixo, nada demais, rebola demais, inclusive dá até para você dar uma curricada, por exemplo, com um caiaque, para você curricar vai bem também. Estou falando aí da Guaru Float, dá uma olhada aqui na bancada, são quatro cores, só quatro cores disponíveis, a nata das cores aí pega e pega demais, pega e pega demais. Cor 4, cor 5, cor 11 e cor 1. Vamos mostrar no detalhe para vocês, essa aqui é a cor 4, ela é toda transparente, a barriga é laranja e as costas são verdes, olha só que bacana, funciona e funciona muito bem, principalmente em águas mais claras. Lembrando que ela tem aquela folha, aquele folhado no meio da isca, internamente, que quando você mexe ela reflete, tá? Então é um transparente que reflete, reflete muito bem, pega demais essa cor aqui, é a cor que funciona muito bem. Vamos partir aqui para a cor, é prima irmã, digamos assim, é prima irmã. Muda aí o dorso, o dorso é preto, o dorso é preto, código 05, essa cor aqui, o dorso é preto, com transparente e barriga laranja. É idêntica à anterior, só que em vez das costas verdes, as costas do dorso é preto. E mais uma, muito similar, só que em vez do dorso preto, dorso azul, que é uma cor que funciona muito bem, muito bem mesmo, principalmente em mar, né? O azul funciona muito bem ali no mar, eu não sei exatamente o porquê, já tentei pensar em questão lógica da coisa, mas o rosa e o azul no mar funciona tão bem, não é mentira não. Transparente, barriga laranja e costas azul, tá? Todas elas com aquele laminado refletível, tá? Conforme você vai mexendo, ela reflete, reflete muito bem na água. E por último, o tradicional branco, cabeça vermelha, código 11, tá? A cor tradicional funciona muito bem, inclusive é uma cor que funciona até muito bem para águas mais sujas, assim como a água está mais suja, funciona bem legal também, tá? Que é uma cor tradicional que funciona muito bem. Silhueta bem bacana, a barbela dela é uma barbela larga e grande, né? O que faz a isca rebolar e rebolar demais da conta, tá? Tem essa parte bem mais gordinha e a silhueta bem errática. Funciona e funciona muito bem. É uma isca que nada muito bem, tá? É o mesmo nado, mesma categoria, né? Funciona tão bem quanto a guaruzinho, só que essa é a versão maior, para você pegar uns peixes maiores. Lembrando, ó pessoal, a garatéia é bem reforçada, tá? A garatéia é bem reforçada mesmo. Então você pode pegar um peixe maior que vai dar e vai dar muito bom, certo? Tá aí mostrando para vocês Guarufloat, Guarufloat da KV. Quatro cores disponíveis, o link dessa isca eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você e também vou deixar afixado aí no primeiro dos comentários. É só clicar, vai lá no Espaço Pesca, pode adquirir que eu mando para o Brasil todinho. Não vai se arrepender, é uma isca barata e que pega demais da conta, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal se não é inscrito, pessoal. Até o próximo vídeo, valeu!